Música Espera aí Nelly, diga oi pro povo aí, Nelly Ai, pelo amor de Deus Olhe pra cá, Nelly Não, não Olhe pra cá, Nelly Oi Essa daqui é a mãe do Ricardo, ó Ricardo é o meu ex-cunhado Entendeu? Mas eu ainda chamo ele de cunhão Já perdeu muito pra mim no bilhar E ele vai ver esse vídeo e vai ficar puto comigo Eita Olha aí, ó Olha o netão aí, ó Vai ser Olha a Bibi Olha a Cleide, que vai ficar brava Porque ela não gosta de aparecer bagunçada Ó, panela de frango Balde cheio de coisa aqui pra feijoada Ó Isso aqui nós mistura tudo Come feijoada com maionese Dois fogão trabalhando Dê um oi aí, homem Aqui, ó Paulo Diga oi Oi, buenos dias Tá chorando muito aí, cortando cebola? Nadinha de nada Mas é bom Que amanhã a gente come até umas horas Ó Do lado de fora aqui eu fiz uma cobertura Que ainda não tá coberta Uma cobertura que não tá coberta Que eu soldei ali na perua Vai vendo Amanhã, hein Das onze À uma da tarde Uma feijoada aqui pra comemorar o aniversário do meu velho Eu conto com a presença de vocês É nóis